Olha, um dos estados onde o resultado vai entrar para a história é o Rio Grande do Norte. Pela primeira vez em meio século, o futuro governador não está ligado às duas famílias que sempre dominaram a política local, os maias e os alves. Robinson Faria, do PSD, foi eleito para o governo do Rio Grande do Norte com 54,42% dos votos, derrotando Henrique Alves, do PMDB, que ficou com 45,58%. No complicado xadrez político local, Faria era vice da governadora Rosalba Ciarline, do DEM, mas estava rompido com ela. Na reta final da campanha, ele obteve o apoio do ex-presidente Lula, o que provocou irritação do candidato Henrique Alves, do PMDB, o principal partido de apoio do governo do PT no Congresso, além de deter a vice-presidência. Outro estado que teve surpresa no resultado foi no Mato Grosso do Sul, mas nesse caso por conta das pesquisas. Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi eleito governador do Mato Grosso do Sul, derrotando Delcídio Amaral, do PT. Azambuja obteve 55,34% dos votos e Amaral, 44,66%, uma diferença de cerca de 10 pontos. Acontece que as últimas pesquisas apontavam para o empate técnico, com ligeira vantagem para o candidato derrotado. Abertura Abertura Abertura